Fala galera, beleza? Roberto na área aí Hoje eu vou fazer uma resenha com vocês sobre líquido de arrefecimento Por que usar A importância E pra isso eu vou começar falando Por que a gente não deve usar água de torneira No reservatório de água do radiador Primeiro Que a água de torneira vai conter os minerais Que foram na captação da água E também vai conter ali cloro Que são resíduos de tratamento Pra água chegar na nossa torneira Então tanto os sais minerais quanto o cloro Eles vão vir a ser prejudicial pro sistema de arrefecimento Porque com o decorrer do tempo Pode haver corrosões, pode haver oxidação A borracha pode ficar Pode ressecar Então aí a gente vê que A água de torneira A água comum que a gente tem em casa É muito prejudicial pro sistema de arrefecimento Agora eu vou entrar na importância do aditivo Também conhecido como líquido de arrefecimento Bom, o aditivo Ele tem a função básica de Não deixar a água ferver E não deixar a água congelar Em situações extremas A gente está comentando Então ele serve basicamente Se a gente for ver Como o controlador da temperatura da água Só que a gente está falando da água desmineralizada Que é uma água própria pra ser usada no sistema de arrefecimento Onde no processo de tratamento dela É retirado todos os sais minerais Que podem vir a ser prejudicial pro sistema do radiador Então a água desmineralizada junto ao aditivo Vão proporcionar pro dono do carro O melhor mix que ele pode usar no sistema de arrefecimento Então você não coloca só aditivo Você não coloca só água desmineralizada Você não coloca de forma nenhuma água de torneira Então de acordo com algumas montadoras Pode variar a proporção de água desmineralizada com aditivo Mas geralmente é 60% de água E 40% de aditivo Mas se você acabar colocando um pouco mais Digamos 50% 50% Ele não vai prejudicar nada Mas isso é uma questão de ver norma de fabricante também Então basicamente a gente pode definir que A água desmineralizada tem a função de proteger os componentes metálicos Em que circulam o líquido de arrefecimento Pra evitar corrosões Evitar aquelas encostas de sujeiras que acabam ficando Partículas de sujeiras E o aditivo ele tem a função de evitar que a água ferva ou congela Então você combinando esses dois aí Você garante o funcionamento perfeito do seu sistema de arrefecimento Então galera Se você levar seu carro no mecânico Pedir pra ele fazer troca do líquido de arrefecimento Se você for buscar seu carro E você ver que só tem água Troca de mecânico Brincadeiras à parte galera Então Mas é importante Eu quando vou fazer Geralmente eu sempre compro É água desmineralizada A mecânica autoelétrica Sempre tem né Porque É Usa pra bateria Usa pra mais coisas né Mas aditiva Às vezes se você quer garantir Já passa Uma loja Alvorado da vida Até no mercado No Condor É Você encontra Já garante o seu E já leva Pro mecânico E diz que você quer que ele troque O líquido do sistema E faça o A mistura do Aditivo com Água desmineralizada Bom pessoal É isso Queria deixar pra vocês A importância Que a gente Precisa dar Na verdade Pro aditivo E pra água desmineralizada Muita gente não conhece Muita gente sabe Que tem que usar Mas acredito Tem muita gente Que também Desconhecia A real importância Do aditivo Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like E compartilha Valeu pessoal